Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu venho com confissões de um narcisista. Seis formas de hoovering e como desconectá-las, narrado por HG Tudor, um narcisista diagnosticado que tem um canal aqui no YouTube e tem um blog também lá no Google, pra quem quiser conhecer. Bom, pessoas maravilhosas, caso seja sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho, para não perder mais nenhum conteúdo, para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês, para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envia um e-mail para narcisistasemamascara.com e não percam a promoção de Black Friday do curso Relacionamento com Narcisista. Você que gostaria de conhecer melhor sobre o transtorno, as bandeiras vermelhas para não cair em relacionamentos com narcisistas, ou então, você passou por um relacionamento com narcisista e gostaria de superar esse relacionamento, vá agora mesmo na descrição aqui desse vídeo, que você vai conhecer um curso com cerca de 70 vídeos-aulas que vão te ajudar a sair desse tipo de relacionamento e a superar os traumas causados por relacionamentos com narcisistas patológicos, com 30% de desconto o mês todo devido a Black Friday. E agora, eu vou começar aqui a narrar a HG Tudor para vocês, para que vocês conheçam os seis tipos de hoovering que ele colocou aqui no blog dele. Seis tipos especiais de hoovering e como desconectá-los. O hoovering, que é o aspirador, trazer de volta para dentro do relacionamento abusivo. Um instrumento usado pelo qual nos esforçamos para sugar a vítima de volta à nossa falsa realidade, para que possamos exercer nosso controle sobre a vítima mais uma vez. Os hooverings vêm em vários estágios de sua dança conosco e também vêm em uma variedade de formas e disfarces para que você nem perceba que o hoovering está acontecendo. Os hooverings vêm em duas categorias que estão associadas ao momento em que ocorrem e ao método adotado para aspirar. Alguns métodos podem ser aplicados a momentos diferentes na interação com a nossa espécie, com os narcisistas. Outros se aplicam apenas um momento, geralmente após o descarte, que é quando o narcisista descarta a vítima, ou após a fuga da vítima, que é quando a vítima encerra o relacionamento. Existem muitos métodos diferentes usados em hooverings, mas aqui estão seis que podem ou não ser familiares para você, além de como você pode tentar puxá-los da tomada e evitar ser sugado ou sugada. Primeiro, o primeiro tipo de hoovering, que não vem do narcisista, mas um de seus apoiadores, quer dizer, os macacos voadores, que servem o círculo de amizades e seus tenentes. Geralmente vêm de um tenente, que é um macaco voador, em quem podemos confiar para executar o hoovering precisamente da maneira que orientamos. Esse tipo de hoovering inclui um tipo diferente. Por exemplo, o hoovering de emergência médica, onde o narcisista usará um aspirador genuíno, ou mais provavelmente fingirá uma emergência médica, quer dizer, uma doença, que force uma internação entre você e o narcisista e gere simpatia. Com preocupação, virá o macaco voador alertando sobre a emergência do narcisista. E como qualquer hoover, há vários motivos para adotarmos essa abordagem. Um, você pode não perceber que a pessoa é um macaco voador e, portanto, é mais provável que você responda ao que ela diz do que se viesse de nossa espécie diretamente, diretamente do narcisista, especialmente se você não estigou nenhum contato. Dois, o conflito entre você e nós é amenizado como consequência do envolvimento desse terceiro elemento, o que significa que você tem mais probabilidade de acreditar no que está sendo informado. Três, o hoovering pode ter mais chance de persuadi-lo a agir. Quatro, você pode considerar o que dizemos e fazemos com suspeita, mas não de uma terceira pessoa. E cinco, você pode não querer parecer mal aos olhos dessa terceira pessoa por não responder. Então, eu fiz um vídeo, pessoas maravilhosas, vou deixar até o link aqui em cima, desse tipo de hoovering que ele está falando aqui. Que é quando eles desaparecem e aí os macacos voadores vêm e falam que eles sumiram. E aí a gente acaba ficando preocupado e caindo nesse tipo de palhaçada aqui. Tá? Então, ele já está colocando aqui que eles utilizam muito disso para trazerem vítimas de volta sem que as vítimas percebam que eles estão por trás de tudo. A chave para lidar com esse hoovering é realmente reconhecer o que ele é. Não é um macaco voador pedindo sua ajuda? É um macaco voador que está forçando você a entrar em contato conosco novamente. Você deve estar especialmente ciente de qualquer um de seus amigos ou familiares pedindo para você nos ver ou fazer algo por nós. Ou se eles comentarem sobre como você e eu éramos bons juntos, que realmente sentimos a sua falta e assim por diante. Então, ficar esperto com aquelas pessoas que vocês nem sabem que são macacos voadores. Mas que vem falar do ser das trevas para vocês. Eles podem estar conculminados e você não está sabendo. É isso que ele está dizendo aqui. Esteja ciente de que qualquer terceiro que peça a você para entrar em contato conosco está executando um hoovering em nosso nome. Não importa o quão supostamente significativo o evento seja. A atração emocional envolvida ou a persuasão aplicada o rejeitam e o fazem de maneira firme e profissional. Não mostre indecisão. Não pareça chateado ou preocupado ou mesmo aborrecido ou irritado com a abordagem. Mesmo se você não se envolver, essa reação será relatada para nós e resultará em duas coisas para nós. Um, combustível que é o suprimento, que é o que eles procuram. Em segundo lugar, sabemos que ainda temos um efeito sobre você e continuaremos fazendo hoovering. Se você está preocupada com a natureza do hoovering por procuração, quer dizer, através dos macacos voadores, sugira que o tenente, o macaco voador, encontre outra pessoa para ajudar o narcisista. Tá? É isso que vocês têm que responder. Ah, ele está com problema, está morrendo, está no hospital. Olha, vai atrás da mãe dele, vai atrás do papa, vai atrás do papai noel, vai atrás da namorada dele, vai atrás dos familiares dele, de quem pode ajudar. Eu não posso fazer nada. E ponto, gente, nada mais do que isso. Tá? Segundo tipo de hoovering. Este é um método bastante astuto de aspirar. Fazemos saber por vários canais que não queremos ter nada a ver com você, que você nunca deve aparecer na nossa porta novamente e que terminamos com você. Esta mensagem será transmitida em todos os canais por meio de amigos, familiares, mídias sociais e assim por diante. Não é dito por nós diretamente a você o que anularia o propósito. Nós garantimos que esta mensagem chegue até você e o objetivo é fazer você descrer de que diríamos tal coisa sobre você e apelar para o seu desejo de provar que estamos errados. Da mesma forma que um pai causa problemas por negar a um adolescente qualquer oportunidade de sair após as 21 horas, então esses adolescentes vão e fazem de qualquer maneira, dizendo a você que há algo errado que você não pode fazer, você então quer fazer. É claro que temos que avaliar o destinatário, quer dizer, o macaco voador, correto, deste hoovering, pois algumas pessoas ficarão contentes em nos ouvir dizer essas palavras. Geralmente é feito com aqueles que descartamos, sem dizer a essa pessoa que foram descartados e que elas não conseguem acreditar que acabou. Essa proclamação vai preocupá-las, mas elas ainda não estão prontas para aceitar, que é o caso de que o relacionamento acabou. E elas estão certas, porque na verdade nunca termina. E, portanto, elas vêm em busca de uma explicação e confirmação de que o que ouviram não é verdade. Ao não contar diretamente, podemos dizer que os boatos que você ouviu são falsos e recebê-la de volta de braços abertos enquanto você é aspirada com sucesso. Então, é quando a vítima vai ali atrás tirar a satisfação. Peraí, você está falando para todo mundo que o nosso relacionamento terminou? Como assim? E não veio falar nada comigo? E aí a pessoa aspira de volta. O narcisista, o narcisista aspira de volta. É isso que ele está dizendo aqui. Novamente, reconheça isso pelo que realmente é e evite agir de acordo com o que lhe foi dito. É um estretagema para usar sua característica de que você precisa saber disso. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Mesmo que vocês saibam disso, mesmo que isso se espalhe, olha, ele terminou com você, não vá atrás, tirar a satisfação, gente. Pelo amor de Deus, contato zero neles, como eu já falei aqui em vários vídeos. Terceiro tipo de roovering. Este roovering utiliza a forte ligação que sabemos que existe por algum tempo após o descarte ou após a fuga entre ver um gatilho e as memórias douradas ou memórias sombrias que fluem desse gatilho. Por exemplo, sempre dançamos lentamente ao som de uma determinada peça musical com você, o que fez você se sentir amada e maravilhosa. Se você ouvir aquela música, a memória é despertada. Inundamos a sua memória e seus sentidos e isso é sempre presença. Para evitar que isso aconteça, você precisa seguir todas as etapas para não tocar aquela música novamente. Delicie-se com novas músicas e caso a ouçam inadvertidamente, desligue-a ou afaste-se de sua fonte. Com este roovering queremos escalar suas defesas e usar sempre a presença para voltar à sua mente, fazer você pensar em nós e reagir. Embora não vejamos, vamos conseguir combustível porque sabemos como você vai responder. E torná-la vulnerável a querer entrar em contato conosco ou a uma abordagem de roovering adicional da nossa parte. O método de fazer isso é enviar a você um cartão de aniversário ou Natal com uma bela mensagem escrita à mão. Ó o Natal chegando aí, hein, gente? Agora é época desses seres das trevas aparecerem aí fantasiados de Papai Noel para vocês, hein? Todo cuidado é pouco. Muitas vezes aludindo ao que fizemos juntos em um aniversário maravilhoso ou Natal durante o nosso período dourado, que é a idealização. Isso chega com outros cartões e, portanto, é menos perceptível. Provavelmente, imprimiremos o endereço ou pediremos que outra pessoa o escreva para nós para que nossa letra não o alerte no envelope. Depois de abri-lo, você lê a mensagem e vê que é nossa e... Ai, gente, que horror! Estamos em sua mente e em seu coração mais uma vez. É um gesto agradável, sem malícia. E você vai se lembrar de todas as coisas boas. Pensar em nós, desejar entrar em contato conosco e nos agradecer e saber se isso representa um novo começo de boas relações ou a chance de voltarmos a ficarmos juntos e fazermos as coisas certas desta vez. É um aspirador puro e simples. Gente, pelo amor de Deus, não vou me cair numa dessa. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Cartãozinho de Natal e vocês ainda ligarem para o Ser das Trevas para agradecer. Olha, eu me enforco aqui. É sério mesmo. Para lidar com esse método secreto de Hoovering, peça alguém que analise todos os cartões e pacotes que são enviados a você na época do Natal, aniversário e outros festivais e eventos apropriados. Uma vez verificado, essa pessoa pode eliminar qualquer coisa nossa e, em seguida, lacrar novamente os envelopes para você, para que você ainda tenha o ato agradável de abrir envelopes e cartões para si que foram enviadas por qualquer outra pessoa, menos por nós. O quarto tipo de Hoovering, que é o Hoovering da conexão psíquica. É eficaz sabermos que você é uma pessoa espiritual, que acredita em eventos psíquicos, astrologia, fantasmas, telepatia e nas conexões emocionais entre pessoas mais fortes do que o normal. Essas crenças e outras semelhantes são frequentemente aplicáveis a pessoas empáticas, que, é claro, são nossas vítimas de escolha. Usaremos uma suposta conexão psíquica ou evento para apelar a essa sua natureza, a fim de significar que algo especial aconteceu, o que significa que precisamos estar juntos. Precisamos de meios para entrar em contato com você, geralmente enviando uma mensagem ou deixando um correio de voz. É feito de uma forma dramática, pois, de repente, descobrimos uma ocorrência mística e poderosa que tem um significado profundo que nos diz que devemos estar juntos, devemos nos ver imediatamente para discutirmos essas implicações ou que nos fez ver a luz sendo transmitida dessa maneira. E os exemplos incluirão 1. Afirmando ter sonhado com você de uma forma estranha e insignificativa 2. Vimos um clarividente que falou sobre você e nós 3. Vimos sua imagem quando você não estava lá como se precisasse nos contar algo 4. Uma foto sua caiu da parede ou caiu na nossa mesa sem explicação e sabíamos que isso significava que você queria entrar em contato 5. Tivemos uma visão de algo terrível acontecendo com você e temos que avisá-la para salvá-la 6. Seu rosto apareceu na espuma do nosso café com leite matinal Não, gente. Parei. 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 Meu Deus do céu. Se uma pessoa me liga falando Olha, Carol, eu vi o seu rosto na espuma do café da manhã que eu estava tomando Eu acho que eu não sei, eu começo a dar risada Eu não sei vocês, mas eu acho que eu começo a rir 7. Seu nome estava escrito em geleia no chão da cozinha quando te deixamos cair nossa torrada Essa também? Olha, essa aqui, se a pessoa me entra em contato para falar uma coisa dessa Eu acho que eu começo a rir também, tá? Do possível ao ridículo Ah, isso a gente já percebeu Exploraremos a sua crença em tais coisas para estabelecer contato novamente Reconhecer quaisquer mensagens que aludam acima ou coisas semelhantes Como o que ele citou aqui O aspirador e não responda a elas de forma alguma Não importa o quão curiosa ou convincente possa parecer Gente, então é o que ele está dizendo aqui Não responda a mensagem Sonhei com você Sonhei que você estava morrendo Sonhei que você sofreu um acidente Sonhei que você me chamava Viu seu rosto na nuvem que estava passando no céu Gente, não respondam, pelo amor de Deus, né? O quinto tipo de Hoovering Isso vem na forma de uma chamada telefônica Mas não há mensagem deixada Ou ninguém fala quando você atende É uma mensagem de texto em branco ou um e-mail vazio É um convite para usar um determinado aplicativo em seu telefone O objetivo é fazer com que você responda para descobrir por que ele foi enviado ou feito Depois de fazer isso aumentaremos a natureza do Hoovering Ativando o encanto ou tentaremos atrair simpatia e etc Aplicando outro Hoovering Podemos não responder quando você telefonar Mas sabemos que conseguimos fazer você responder E faremos mais alguns Hooverings silenciosos Para aumentarmos a sua curiosidade e confirmarmos que você está vulnerável Agora a nossa abertura por meio de um Hoovering adicional Se você não responder ou fizer e nos dispensar Salvaremos a face Dizendo que foi enviada por engano uma chamada de base Ou que pressionamos a tecla errada e etc Se você responder favoravelmente Então temos luz verde para aplicar mais pressão e seduzi-la de novo Mais uma vez reconheça isso pelo que é E por mais curioso que seja para saber por que foi enviado não responda É um Hoovering que irá prendê-la e submetê-la a outros Hooverings de natureza diferente Então ele está dizendo aqui que de repente ele pode pegar e ligar e ficar mudo Você vai atender Se você responder favorável Ele começa a conversar com você Se você não responder nada ele diz que foi engano e desliga Ou ele não diz nada e desliga E vai ficar esse joguinho Nisso vai entrando na sua cabeça Você sabendo que é o ser das trevas Pode chegar algum momento que você amoleça O certo na verdade pessoas maravilhosas Nesses casos é trocarem o número do telefone Quando eles começam a ligar direto assim já bloqueou E eles ficam ligando de outros números Ou vocês bloqueiam todas as chamadas Ou vocês trocam o número do chip Troquem o número do telefone É bem melhor trocar o número do telefone Nesses casos extremos E o sexto e último tipo de Hoovering que ele coloca aqui Semelhante ao Hoovering em reverso Este Hoovering depende da sua necessidade de dizer o que quer Defender-se e dar a última palavra Ele se baseia em garantir que uma campanha de difamação tenha sido feita contra você E que algo particularmente ridículo tenha sido dito sobre você Então eles vão começar a campanha de difamação Garantiremos que você receba notícias por meio de mensagens de terceiros Que são os macacos voadores Dizendo a você na sua cara Ou nas postagens, nas redes sociais Para que você se sinta dominada pela necessidade de responder Esclarecer as coisas E nos contar o que realmente aconteceu Para obter um pedido de desculpas e correção Então eles vão começar a falar mal de vocês por aí E vocês vão ficar inconformados com isso E vão querer ir lá atrás do ser das trevas tirar satisfação E é exatamente isso que eles estão esperando Sabemos com que tipo de vítima isso realmente atinge Aquelas que sempre precisam que a verdade seja dita Que precisam ser tidas com a devida consideração por outras pessoas E aquelas que devem nos endireitar Nós sabemos que você ficará irritada, incrédula Com o que está sendo dito sobre você E você não pode evitar Mas deseja divulgar a versão verdadeira E enfiar nossas palavras de volta em nossa garganta Este Wolverine conta com isso E com combustível Quer dizer que vai fluir Quando você se aproximar de nós Pronta para nos fazer engolir nossas palavras E é exatamente isso que queremos que aconteça Novamente Reconheça o que está acontecendo E não responda Se você precisa garantir que as pessoas saibam a verdade Diga-lhes de maneira imparcial e equilibrada E consulte as evidências sempre que possível Em vez de testemunhos orais e boatos Não tente se aproximar de nós Não tente se aproximar de nós Não tente nos persuadir Não temos interesse nisso Estamos interessados em seu combustível Que é o suprimento narcísico E em poder interagir com você novamente E o relato termina aqui Então, pessoas maravilhosas Mais uma vez Contato zero neles Como eu falo Campanha de difamação Você tem duas alternativas Ou você processa essa pessoa Se você tiver provas Ou você ignora E se afasta de todos os macacos voadores E entra em contato zero Eu falo isso para vocês por experiência própria Porque o monstro me queimou em uma cidade inteira E eu estou em contato zero E conseguindo dar a volta por cima Tá? Então, não caiam nesses joguinhos Porque quando o amigo do monstro Veio me ameaçar Porque o monstro inventou histórias minhas Que nem existiam Eu fui atrás tirar satisfação Eu caí nesse tipo de hoovering aqui Um dos hooverings eu caí foi desse jeito E aí ele já veio me engamelar ali Dizer que tinha dito aquilo Porque ele queria se vingar Porque ele estava com saudades Eu havia desaparecido E um monte de balela Uma semana depois Eu já estava sendo maltratada de novo Então, não caiam nisso Tá? Isso que eu li aqui São seis tipos de hoovering Que eles fazem por debaixo dos panos Para que vocês tenham cuidado Vocês podem pensar que não tem nada de intencional Mas é o narcisista ali por trás Mexendo todos os pauzinhos E vocês não estão nem sabendo Bom, pessoas maravilhosas Hoje eu fico por aqui Gratidão por terem assistido a esse vídeo Caso você ainda não seja inscrito no canal E gostou do vídeo de hoje Aproveita agora mesmo Se inscreva Aperta o sininho Para não perder mais nenhum conteúdo Para todos que assistiram a esse vídeo Deixem aí o like de vocês Para ajudarem o canal a crescer E os comentários de vocês aqui embaixo Vocês já passaram por algum tipo de hoovering Que eu citei aqui hoje Deixem aqui nos comentários Eu volto logo com novos vídeos Um beijo a todos E até logo E aí E aí E aí